Música Mais de 200 trabalhadores representando 8 centrais sindicais debateram o piso salarial com o governador Tarso Genro, secretários e corpo técnico do governo gaúcho nesta quarta-feira. Elas já fizeram uma entrega ao conselhão da proposta de reajuste do piso regional, nosso salário mínimo regional e a intenção agora é entregar para o próprio governador e apresentar as argumentações necessárias para a valorização do piso. Em três anos o ganho real acumulado totalizou 20%. A gente ano a ano vem conquistando, paulatinamente viemos conquistando esse benefício para a classe trabalhadora que devolve isso para a sociedade através de geração de renda, que movimenta a economia do estado de uma forma mais forte, mais ampla, fazendo com que toda a sociedade venha a ganhar com isso. O documento deverá ser analisado e conduzido pelo governo através do diálogo entre empresários e trabalhadores. O salário mínimo regional é uma política pública de distribuição de renda, porque ele não afeta só as grandes negociações, mas sim todas aquelas categorias que não têm força. O que nós esperamos aqui é que o piso, como ele vem sendo feito nos últimos anos, agora recentemente, ele continue sendo valorizado até atingir um patamar reivindicado pelas centrais que é 28% acima do salário mínimo.